Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do Poetoterapia. Eu sou o Lázaro, facilitador de processos meditativos aqui com você, com uma grande satisfação em poder lhe conduzir nesse processo de meditação para trazer paz e serenidade à sua mente, a qualquer momento do dia e sempre que você sentir necessidade. Em breve a tela irá escurecer, mas antes eu gostaria de contar com o seu apoio para deixar o seu like, compartilhar com as pessoas que você gosta e se inscrever aqui no nosso canal caso ainda não seja inscrito. Tem muito mais conteúdos como esse esperando por você. E nos siga também nas outras redes sociais. Estou deixando o link do nosso Instagram e do grupo do Telegram aqui na descrição. Desde já eu quero agradecer pela sua presença aqui nesse vídeo e desejo uma excelente prática para todos. Para iniciar essa meditação, é importante estar localizado em um lugar confortável da sua preferência e que você se encontre sentado ou deitado numa postura que lhe permita ter a coluna ereta, porém não tensa. Alongue seus ombros girando para cima, para trás e para baixo, abrindo o peito, permitindo um melhor fluxo da sua respiração. Então entrelace os dedos e eleve as mãos para cima, alongando os braços, para a direita e para a esquerda. Para trás e em seguida inspire profundamente e solte, permitindo que seus braços se abram lentamente. Sinta o movimento da musculatura enquanto abre os braços e repousa as mãos sobre os joelhos ou com as mãos palma com palma. Os polegares se tocam muito suavemente. Escolha a posição de mãos da sua preferência. Inspire e expire lentamente por três vezes consecutivas. Sentindo a respiração ao entrar e sair das narinas. Busque reconhecer todas as sensações que lhes são apresentadas. O que você consegue notar na região triangular das narinas? Sinta a respiração. E aos poucos, deixe que ela se estabeleça em um ritmo natural. Sem interferir no processo respiratório, mas prestando atenção nele e observando. Observe os movimentos do seu peito e do abdômen. Utilize esse movimento como uma âncora para onde você pode retornar sempre que necessário. Para o caso de algum pensamento ou sentimento te distrair. Se for o caso, reconheça essa sensação. Se for o caso, reconheça essa sensação. Esse impulso de ansiedade, de medo. Um pensamento recorrente. Um pensamento recorrente. Simplesmente observe. Faça uma constatação do que está acontecendo. Como alguém que toma nota de alguma situação exterior. Mas não classifique qualquer que seja esse pensamento, essa sensação. Você está simplesmente tomando nota e reconhecendo aquilo que está acontecendo internamente. Sempre que tiver consciência de que se perdeu, retorne e encontre abrigo na sua respiração. E assim, permaneça bem quietinho. Nos movimentos abdominais. Nos movimentos abdominais. Nos movimentos do peito. E na região das narinas. E assim, permaneça bem quietinho. Bem quietinha. Onde quer que você esteja, sinta-se devidamente alinhado. Em repouso. Sem expressar nenhuma reação. Diante de todos os estímulos que você está recebendo e reconhecendo. Internamente e externamente. E note que a principal característica comum a todas essas sensações. é a sua transitoriedade. Todas elas passam em algum momento. Perceba se você consegue reconhecer. Quando uma sensação começa. Um momento em que outra chama a sua atenção. Nesse movimento de reconhecimento. E de observação. Você pode permanecer. Por mais alguns instantes. Lembrando-se de ancorar na respiração. Realizando esse processo quantas vezes for necessário. . Amém. Agora, lentamente, gentilmente, recobre-se da minha voz. Retorne para o momento presente aos poucos. Sentindo os movimentos da sua mão, do seu pé, da sua respiração e dos seus ombros. Vá se conectando profundamente ao seu corpo, acordando-o para os movimentos. Quando estiver pronto, abra os seus olhos muito suavemente. Você finalizou esse processo de meditação. Por alguns momentos, permaneça ainda calmo e centrado, nessa mesma posição. Reconheça o ambiente ao seu redor. E aos poucos, retorne, absorvendo e assimilando a sua prática. Nesse momento, eu me despeço aqui. Fique em paz. E até a próxima. Amém. 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 Amém.